Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog Seu canal automotivo do Youtube Hoje a bordo aqui do Ford Fusion 2.5 SEL Gravar um vidinho aí, fazia tempo que eu não tava gravando né É, tipo esse óculos aqui Tava meio sumido do canal aí, mas hoje vamos voltar a fazer mais vidinhos Com a câmera na cabeça, já começa o pessoal reclamando né, que eu fico olhando rápido Vou tentar me controlar com esses movimentos rápidos da cabeça aqui pra eu não ficar É, o pessoal não fica enjoado aí assistindo o vídeo né, fica com pontura Vou começar o vidinho aí falando que eu fui presenteado pelo problema crônico do Ford Fusion Que é a maçaneta, até tirei aqui pra desmontar e não coloquei o parafuso de volta A maçaneta aqui ó, vocês tão vendo ó, a porta está destravada e eu estou, aqui tá solto porque eu tirei o parafuso e não voltei Que eu ia comprar outra maçaneta Só que daí na hora que eu liguei na concessionária que tem aqui, eu levei um susto Acabei comprando pela internet mesmo, depois eu ponho o parafuso aqui que vai chegar Vai chegar a maçaneta Probleminha crônico que eu já sabia muito tempo antes de comprar o Fuso, como quem acompanha o canal sabe É, é um problema que se você ainda não foi presenteado, será, com certeza Maçaneta do Ford Fusion tem um problema crônico né Às vezes ela quebra aqui, inclusive essa aqui acho que já foi até arrumada Já colocaram um durepox, alguma coisa, colaram Que dá pra ver aqui que tem um trincadinho Só que algumas vezes ela quebra, ela quebra mesmo Esse puxador quebra, é de plástico né Então ela quebra, só que o meu diferentemente não quebrou o puxador em si Quebrou atrás, a peça atrás, de onde que vem com o ganchinho Então quebrou logo atrás né Resultado, eu achei na internet por R$189,00 Mas o frete ficou uns R$200 e poucos, né Acabei comprando pela internet, óbvio, porque aqui na concessionária custava R$365,00 Com desconto à vista, essa única maçaneta Um absurdo, bem caro Mas eu já tinha pesquisado e sabia que mais ou menos era esse preço mesmo Achei na internet por R$200,00 Comprei no cartão de crédito, né, rapidinho Ah, busão, o que você tá arrumando aí? Você não entendeu o que que ele tentou desviar ali, porque ele saiu Enfim Então, né, vai ter que trocar Já comprei, agora é só esperar chegar Vou fazer um vidinho, acho que tentando ensinar também Pra alguns futuros donos Ou talvez alguns donos de Ford Fusion Que já tem o carro E ainda não quebrou a maçaneta Com certeza pode ser que um dia vai quebrar Né, um probleminha crônico dela É, uma outra coisa que eu também espero não ter que trocar Mas que eu já vi Acontece em alguns casos É o retrovisor, né Que como o retrovisor do Ford Fusion não é rebatível Muito fácil de alguém esbarrar nele e quebrar Né, motoqueiro, vir, chutar, quebrar Você estacionar na rua, vir algum pedestre Esbarrar nele, quebrar, enfim É, Brasil, né Vai, pode acontecer E o retrovisor também é caro Acho que uns 300 conto, mais ou menos Aí no mínimo no mercado livre que você vai encontrar É, então fui agraciado com esse presente Ainda tô cotando algumas coisas pra fazer Eu levei o carro, tô aproveitando Que eu tô com umas folgas aí agora, né Essa semana eu tô com uns dias de folga aí Inclusive agora tô indo lá na Renault Gravar o Renault Captur É, né Vou tentar gravar o que eu puder de carro aí De avaliação, que faz tempo que eu não trago nenhuma avaliação O último foi do Ford Fusion mesmo Tentar gravar esse lançamento da Renault aí Tinha alguns outros carros que eu ia trazer também É, mas correria vocês já viram, né Acaba dificultando um pouco Mas o que der Pra me gravar nesses últimos dias Eu vou tentar Não sei se dá tempo do I30 Não sei Tem vários assuntos que eu estou pendente pra falar Mas vou tentar Ir fazendo devagarzinho Pra não ficar tudo tumultuado em um vídeo só Né É, então aproveitei esses dias que eu tô tendo aí E fui fazer alguns orçamentos pra dar uma geralzinha Deixar o carro filiazão Uma das coisas é que as rodas, aro 20, né Já desde quando eu tava no Cifre Caí em alguns buracos Amassou algumas rodas Fui lá, fiz o orçamento Vou ver se eu arrumo Arrumar as quatro rodas, né Que estão amassadas Porque o carro tá com uma tripidaçãozinha Não está pegando alinhamento É, na realidade é balanceamento que não tá pegando, né Por causa delas estão amassadas Então vou levar Porque é ruim Vai comer o pneu Pode dar um deslocamento no pneu Enfim, eu perdi os pneus Estão zerinho Chato Então vou ter que fazer esse Arcar com esse custo aí Desamassando a roda Depois correndo o risco de amassá-las novamente Né Porque aqui é muito esburacado Quem acompanha os vídeos aí sabe Vou ter que acabar gastando com isso aí Outra coisa É Um dos detalhes Esse carro é preto Óbvio, né Carro preto Sempre aparece uma coisinha ou outra Um risquinho E os para-choques dele Esse carro era A quilometragem dele Era de rodovia Então é um carro que rodou muito em rodovia Então nos para-choques tem muito aqueles Risquinhos de batida de pedra De caminhão, enfim E me incomoda um pouco Então eu levei para fazer o orçamento De Em vez de fazer o retoque no para-choque Eu pintar ele inteiro Né Que acho que vai ficar muito melhor Porque esse negócio de retoque é complicado Porque é o seguinte O retoque na hora Beleza Fica muito bonito Tira os riscos Só que o problema O problema é que depois de uma Duas Três Lavagens Já começa a aparecer tudo de novo Os riscos Né Então o retoque Ele não resolve o problema Ele simplesmente Ele dá uma camuflada Na Nos riscos Então acho que para mim Seria mais viável Já mandar pintar o para-choque Dianteiro e o traseiro Que tem poucos riscos Mas que ainda tem alguns detalhezinhos Que já fica tudo zero bala Né E aí tira essa Esses risquinhos Né Que me incomodam um pouco Aí já mando Polir Cristalizar E fazer o cara A4 da pintura O carro vai ficar Show de bola Né Devagarzinho A gente vai mexendo Vai deixando o carro Alagosto Né Ao dono Vai dando uma geralzinha Nele Deixando ele top Depois Tipo fazer manutenção Preventiva Né Troca de óleo Filtro Enfim Essas manutenções básicas É E depois dessa manutenção Pretendo começar a ver De colocar a centralzinha Multimídia Ou um DVDzinho Doisdinho Aqui né Pra começando a dar Uma cara Do que eu queria No carro É futuramente Quem sabe Não coloco o difusor de escape Né O escapamento Com aquele que tem abertura Mas essas são coisas Que devagarzinho A gente vai fazendo Vai juntando o dinheirinho Vai pintando o dinheirinho Aí Vai mexendo Tô chegando aqui na Renault já Em breve vai ter aí No canal também Não sei Às vezes Enquanto você tá assistindo Esse vídeo Se bobear Já tenha O vídeo da Renault Captur No canal Vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo Que acompanha Se é a primeira vez Que você tá vendo Gostou Se inscreve no canal Deixe seu gostei Compartilha Favorita Um abraço Tchau Tchau